Música Prepare-se para conhecer o imóvel dos seus sonhos. E o NIC Água Verde promete satisfazer e muito seus futuros moradores. E a grande novidade, as obras já foram iniciadas. Henrique, qual a metragem desses apartamentos? Pois olha, aqui a gente trabalha com plantas de 77 a 119 metros de área privativa. Legal, e as plantas? São seis opções de planta no total. Itens de lazer? 19, inclusive uma piscina coberta e aquecida. Olha, o legal é que esse empreendimento fica numa rua sem saída que te traz mais privacidade. Com certeza, a rua Romédio Dorigo é muito exclusiva e vai trazer um charme importante para o empreendimento. E aqui na Central de Vendas tem uma forma diferente de conhecer esse empreendimento, não tem? Tem sim, a gente tem aqui um tour 3D que faz com que a pessoa se sinta dentro do empreendimento já. E os decorados? Os 77 e 119 e até o final do mês depois acaba. Então não perde mais essa oportunidade, venha conhecer o imóvel dos seus sonhos. A Central de Vendas fica aqui na República Argentina, 1089, o telefone 0800-774-3111. Você pode acessar o site também, uniqueaguaverde.com.br. Incorporadora Brookfield.